Fala, meu povo! Aqui estamos nós, finalmente, para comentar sobre This Is Us e o final dessa quarta temporada, que foi muito impactante, sim! Sempre é! Como vocês sabem, a gente se propôs, no início da quarta temporada, a fazer lives toda semana, comentando os episódios. Só que, no meio desse processo, muita coisa aconteceu, tanto com a nossa rotina, quanto com o próprio YouTube e as lives e as entregas e tudo mais. A gente começou a ser um pouquinho prejudicada por esse tipo de conteúdo, que vocês sabem, é o que a gente mais ama fazer. Então, a gente estava esperando aí o YouTube se adaptar um pouquinho para a gente retomar, talvez, uma periodicidade de fazer esses conteúdos em lives e tudo mais. Só que, no meio desse processo, rolou quarentena, piorou a ferramenta do YouTube para live e cá estamos nós para comentar, então, dos episódios 14, 15, 16, 17 e 18, que são os episódios que ficamos meio que sem fazer vídeo. É! Quero convidar já todos vocês para entrar no nosso grupo de This Is Us. É porque os vídeos pararam, mas o grupo não. Lá, todo mundo continuou comentando, lá no Telegram. O link está aqui na descrição. É um grupo muito fofo, muito saudável, choramos todos juntos, nos abraçamos. É a nata sentimental do YouTube. Exatamente. E tem uma curiosidade que eu queria dividir aqui com vocês, sobre também essas últimas semanas e os últimos episódios de This Is Us. Como teve um atraso muito grande na plataforma do Fox Premium, na exibição da televisão, isso acabou dando uma enrolada também para a gente assistir alguns episódios. E durante a quarentena, a gente ficou com uma energia muito mais baixa, né? Por conta de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Por conta disso, eu confesso a vocês que eu dei uma enrolada para assistir os dois últimos episódios, porque eu sabia que eu ia chorar. Eu sabia que eu ia ficar emocionalmente envolvida ali com a história, porque This Is Us é assim. E eu não estava bem emocionalmente para ver algo que me faria chorar automaticamente. Então eu esperei estar um pouquinho melhor com o meu coração, um pouquinho melhor, para entregar realmente o que This Is Us merece da gente, que é a atenção. Porque diversas vezes também você falou, o que você acha de assistir agora? Falou, ah, agora não. É, a gente ficou enrolando um pouquinho porque a gente não estava na vibe, sabe? De chorar mais, de ficar mais triste e tudo mais. Mas a gente assistiu ontem, domingo. Quer dizer, a gente está gravando na segunda, vocês vão ver esse vídeo na terça. Isso. Mas está tudo bem, estamos gravando, entendeu? Vocês estão entendendo o que a gente está falando. Mas a gente assistiu ontem, não quisemos gravar também logo depois, que eu estava chorando muito no final do 18º episódio. Quem está no grupo viu. Viu, mandei um videozinho lá chorando. Mas a gente está aqui hoje para falar com vocês com muito carinho sobre todos esses episódios que foram basicamente sobre uma forte trajetória da personagem Rebeca, que mora no meu coração e não estou pronta para nada. Vamos lá, Panda Mendes. Então, eu organizei, eu peguei diversas imagens no Instagram. Sim. E eu organizei algumas imagens, porque como são muitos episódios, tem muitos temas que podem fugir. Sim. Então, o que a gente for lembrando ali no meio também, a gente vai falando. E se por acaso você que está no grupo sentir falta de comentário, de alguma coisa para saber a nossa opinião, Sim. Depois que assistir esse vídeo, coloca lá no grupo algumas perguntas que a gente pode responder para vocês em vídeo lá no grupo. E aí eu acho que fica melhor a comunicação também assim, que a gente vai direto ao ponto. Vamos lá. Primeira imagem. A viagem para Nova York. Ai, gente, eu amei esse episódio. Eu amo Nova York. É minha cidade favorita desde que eu era muito nova, que eu assistia Sex in the City, que eu via Rory e a Lorelay combinando seus finais de semana em Nova York. Meu sonho era conhecer essa cidade. Eu entendo muito o Jack. Não entendo a Rebeca porque ela era rata de Nova York e eu não sou rata de Nova York, né? Mas eu sou muito Jack nesse rolê, sabe? Na primeira vez, quer dizer, na primeira e única vez que a gente foi ano passado, na Comic Con, eu ficava assim, que nem o Jack, achando que eu conhecia muito Nova York por conta das séries e dos filmes. Eu não percebi isso, não. Nossa, eu ficava muito tipo, ai, aqui com certeza é, não sei o quê. E, tipo, nem era, sabe? Filmes, ok, melhor. Então, mas o que me deixou surpreso nesse episódio é que eu nunca percebi que as vontades da Rebeca nunca foram prioridade. Ah, eu sempre percebi. Na verdade, eu percebi isso quando rolou a primeira, acho que foi na primeira temporada, isso, do plot da música, que o Jack, ele é muito controlador nesse sentido. E isso é uma questão de criação, né? O pai dele era assim. Ele também colocava a mãe dele em posição de submissão. E ele meio que replica isso com a Rebeca. É porque a Rebeca tem uma personalidade que vai além, ela discute e questiona. Mas também não no primeiro momento. Porque ela é muito apaixonada. Então, ela aceita a submissão até que incomode num nível que a ela questiona. Sim. E ela aceitou dentro do metrô. Ela tentou, ele falou, não, não é, não é esse caminho. Ela falou, é, eu conheço. Ele, não, não é, eu estou vendo no mapa. Ela falou, ah, então tá bom. E aí ela ficou com aquela cara de, no momento que você se ferrar, vai ser o momento que eu vou falar com você. Ela ficou com aquela cara esperando, assim. Mas é muito... Pra gente gera uma certa empatia ver isso, né? Porque meio que é a vida de todas as mulheres isso também. E também é legal ver o lado do Jack, de que ele ouve, pede desculpa, ele entende e ele tenta melhorar de alguma forma, sabe? Existe um diálogo entre os dois. Eu acho que isso acaba sendo uma lição muito boa pra todos os casais, né? Que você pode errar pela sua criação, pelo que você aprendeu a vida inteira, mas você pode melhorar se a pessoa que está do seu lado souber te ensinar também. Então eu acho que é uma relação muito gostosinha, assim, dos dois. E eles comendo cachorro quente na rua de Nova York, é muito você no rolê, né? É, muito fã da mente falando, ah, então vamos almoçar, cachorro quente. Eles comeram pretzel, né? É, também. Não foi cachorro quente, foi pretzel. Ah, mas tá ali na rua, né? Mas o que eu achei bonitinho desse episódio é que ele marcou, como sempre, três momentos diferentes sobre a cidade de Nova York. O primeiro momento era o Jack com a Rebeca e as crianças em Nova York. Sim. O segundo momento era a apresentação de teatro do Kevin, que foi logo após a morte do Jack. Que ele levou a mãe. E o Randall super protetor e o Kevin querendo fazer com que a mãe dele, tipo, move on, vamos aí, conhecer outras pessoas e tudo mais. E o terceiro momento é a atualidade com a premiere do Kevin. E mais uma vez, o Randall ali não entendendo o momento do Kevin, não valorizando essa relação que ele poderia ter com o irmão, colocando as questões dele, as preocupações dele, sobrepondo tudo, né? E é quando o Randall oferece pra Rebeca o, como é que fala? O tratamento. O tratamento experimental em St. Louis, né? Meio tenso isso. É, foi... Então, e aí tem aquele desfecho lindo que é ela conseguindo ir no match e aí vendo o quadro da mulher. Cara, ela tenta desde aquela ida. É, e não era o quadro que ela queria ver. Ela queria estar na posição de ter tempo. É. Não, a maturidade, né? E é tipo, ela queria ter os olhos daquela mulher que ela viu quando era criança. É. E imaginar o que estava se passando na cabeça dela, olhando sem limite de tempo. Vou te dizer que eu me relacionei muito com a Rebeca nesse episódio porque eu tinha essa questão com a Mona Lisa. É. A minha bisavó tinha uma réplica da Mona Lisa no quarto dela. É, que legal. E eu olhava aquilo ali e eu achava muito feio. Eu, criança, olhava a Mona Lisa e eu ficava, gente, qual a graça das pessoas dizerem que é incrível esse quadro? É feia. Ela é feia. A cor é feia. Ela está séria. Ela nem está rindo. Tipo, não é uma foto boa. Eu tinha essas reflexões na minha cabeça do quão feia era a Mona Lisa. e hoje, adulta, eu olho para a Mona Lisa e eu vejo muita verdade no olhar dela, na posição dela, a melancolia do rosto dela. Aquilo ali, para mim, é muito representativo como mulher. Então, é muito louco. Eu entendo muito esse pensamento da Rebeca de que ela olhava o quadro, olhava para a mulher e ela falava deve ser muito incrível ser aquela mulher entendendo aquele quadro. Porque eu, na minha posição, agora não entendo. É. E aí, agora, ali, depois de tantos anos, ela entendeu o quadro. Então, eu achei... Foi muito representativo. Talvez outras mulheres tenham pensado nisso também. Ah, que lindo. É muito legal isso. Então, e aí a gente sai da Rebeca e vai direto para uma outra história que eu acho que ficou... Deu... This Is Us tem dessa. Ela dá um pano para a manga e você cria uma teoria absurda sobre o que vai acontecer e é só uma parada de passagem que é o relacionamento da Kate com o namorado abusivo dela. Isso foi trazido para a história. Eu acho que volta em outras temporadas. Você acha que vai voltar? Eu acho que volta porque... Porque ela tratou aquela foto deles dois com trauma. Tipo, ai, meu Deus, é uma foto. Ah, ah, bota fogo. Eu fiquei meio assim com essa história. Mas eu acho que talvez volte. Porque, enfim, a gente viu no final da temporada que a Kate não apareceu, né? Eu tenho algumas teorias sobre isso, Panda também, a gente vai falar disso depois. Mas eu acho que talvez isso explique muito da Kate ainda para o futuro. Não sei. Bom, teve gente, eu me incluo nessa, que achou que o ladrão que estava na casa do Randall era ele. É, você acha isso, né? Eu acho que não. Você acha que não? Acho que não ia misturar? Mas... Não, eu acho que aí é muito perseguição. Aí vira muita ficção, sabe? Você acha? Ai, o garoto cresceu e como todo mundo previa, ele virou uma pessoa sem ira nem beira e aí foi roubar o Randall por vingança, viveu a vida inteira a sombra da Kate, não acho que tenha sido importante assim para ele. Mas eu acho que tenha sido importante para os traumas dela e para as travas dela com relação a relacionamento, sabe? Enfim, eu acho que da mesma forma que a gente está vendo um ano desses três, dez anos já que a gente vê esse dia, talvez isso volte em algum momento com a Kate. Com outras coisas, né? com alguma coisa da Kate, assim, eu acho. Você acha que ela reencontraria ele para superar? Não, eu acho que ela... A luta? Não, eu acho que... Então, aquele encontro dela com a Rebeca na piscina resolveu alguns traumas de relação das duas. Isso. A Kate tem muitos traumas de relacionamento, relacionamento com o pai, relacionamento com a mãe, com o primeiro namorado, com os irmãos. Ela tem muito com as amigas que sempre estavam melhores e tirando onda porque ela era gordinha e tudo mais e, meu Deus do céu. Então, eu acho que ela tem muitos traumas para resolver. E eu acho legais os traumas dela porque eles são vida real. Sim. Sabe? São traumas que muita menina passa realmente ao longo da vida. E eu acho que seria um bom tema para trazer de volta. Até pela falta de confiança dela com o Toby em diversos momentos, a insegurança dela no relacionamento. É muito porque ela já foi muito diminuída, né? Eu queria ver mais disso, assim, não sei. É This Is Us, né, gente? Eles desenterram gente, colocam personagem novo na nossa cara, eles são, tipo, tudo doidos. Nossa, o último episódio é tanto personagem novo que a gente ficou Ah, meu Deus! Ah, está entrando muita gente! Eu falei para o Panda, eu falei, eles estão trazendo 30 personagens novos para compensar a perda da Rebeca. Só pode, não é possível. Contrataram Hollywood inteira, assim. Quem está à toa? Vem! Porque a Rebeca vai sair e não estamos podendo. Não, nem vai sair. Traz uma imagem. Tem muita imagem, Cris. É, porque se Jack morreu e continua aí fazendo presença, a Rebeca vai ficar para sempre, né? Olha só, na segunda temporada, parece que é a temporada da família do Randall. Sim. Na verdade, é a temporada do Randall. É, porque... Mas aí essa também é. É difícil julgar uma temporada que não é a temporada do Randall. Aí, o que acontece? Ele teve problema com a família inteira. E aí mostrou os problemas das filhas e tal. Na terceira temporada, e aí vamos para a imagem, as filhas quase que desapareceram. Ah, elas estão vivendo, né? Incluíram a Deja lá naquela parada do namorínco dela. E aí parecia que ia ser alguma coisa grandiosa, mas na verdade foi só para unir os pais. É, eu acho... E aí depois o pai dele sumiu e... Então, porque eu acho assim, This Is Us não pode correr o risco de mudar as narrativas. A narrativa é sobre Big Three e seus pais. Aham. This Is Us é essa família, é esse núcleo. Ah, entendi. O restante são conteúdos adjacentes. Entendi. Que a gente vai conferindo de vez em quando, quando é relevante, quando não é relevante, e tudo mais. Mas na prática é Big Three. Então, ou seja, esse casal aqui é irrelevante. Não. Porque eles tiveram um episódio próprio para eles. É, eu acho que não irrelevante, mas não é relevante agora. Eu acho que eles acabam sendo relevantes sempre que tem alguma coisa do Big Three que tem relação com eles. sabe? É tipo assim, a gente vai caminhando na história. Tipo, Randall e Beth na adolescência. É, passando por alguma coisa, aí vem Malik e Deja, sabe? Eu acho que é assim. Eu acho que This Is Us conseguiu encontrar o ritmo certo de correlacionar o presente com o passado. E aí a gente vai vendo o passado justificado de diversas formas. Do tipo, ah, vamos supor que seja um dia dos namorados. E aí a gente tá vendo, sei lá, o Miguel com a Rebeca. E aí no passado a gente vê o Jack com a Rebeca. Aí a gente vê o Randall com a Beth, vê o Malik com a Deja. Entendeu? A gente vai fazendo essas coisas mescladas, assim. O que mais tem é coisa acontecendo, gente. Pra gente voltar no passado e ficar no presente. Então vamos lá pra o casalzão. Então, perfeitos sem defeitos, né? Não tem mais problemas. Ele tá indo pra terapia. Ai, gente, amém. Abençoada seja essa terapeuta que não tem tempo pra Randall. Sabe? Ele fala assim, ah, porque eu estou aqui nessa terapia cara. Ela fala assim, nessa terapia cara, deixa eu te falar algumas verdades aqui, querido. E ela, caraca, cara, eu amo aquela terapeuta. Muito, muito. E ele termina tipo, eu sempre pensei nisso. Ele é muito soberbo, né? Ele é muito soberbo. Mas é interessante, eu vou até mudar de imagem. É interessante porque no último episódio, não, no penúltimo episódio, a gente vê a grande viagem do Jack vivo. Ai, sim, gente. Que episódio. Eu chorava, eu ri, aí eu divertia. Esse é pra chorar do início ao fim. Nossa, como eu chorei com esse episódio. Se meu pai tivesse vivo, tudo daria nada do mesmo jeito. mas eu tava muito incomodada com a primeira fantasia do Randall. Muito. E aí, quando a terapeuta interrompeu e falou, então você quer dizer que na sua brilhante imaginação, se o seu pai não morresse, além de você ser um super-herói, seu pai te ajudaria a ser um super-herói. Tipo, é muito bizarro como o Randall é soberbo, sabe? Na mente dele. Ele é muito soberbo com ele mesmo. Em todas as fantasias dele, ele é top sucesso de tudo, assim. Ele é muito salvador da pátria. E essa bizarrice que ele tem de ser a pessoa que salva o dia e a vida das pessoas, a pessoa que resolve e tudo mais, é insuportável. Tanto que quando ele chega no quarto depois da terapia, a Betty fala assim, ah, ela te falou isso? Quanto você paga pra essa mulher? Porque eu poderia te falar exatamente essa mesma coisa. Tipo, você é muito soberbo, sabe? Ele é bizarro de soberbo. Não, então tem aquele episódio que ele salva a moça, ele dá um soco na cara do bandido, aí começa a chamar ele de Batman, e aí ele fica meio, tipo, super-herói. É, ele é. É tudo que eu sempre quis ouvir, mas é tudo que eu quero viver? Não é. E aí ele começa a entrar em contradição, né? E sabe uma coisa que eu fico refletindo? Naquela, naquela imaginação dele, em que ele, que é a pior, que é a que o Jack tá vivo, bebendo ainda, e ele foi pra Howard, e ele é, não, não é que ele foi pra Howard, é que ele foi ainda pra comunitária, mas ele tá com a Betty. É, que ele tá com a Betty, e tudo mais. nessa realidade, ele é extremamente grosso com a mãe. Ele é uma pessoa que não tem empatia no coração dele, ele não consegue perdoar a mãe, ele tá ali duro, ele toma esporro da Betty na imaginação dele. Ou seja, ele sabe que ele é soberbo, ele sabe que ele é egoísta, ele sabe que a Betty traz ele pra realidade, tanto que ele coloca na imaginação dele, ela adolescente chamando a atenção dele, e ele não percebe. os mesmos erros que ele fica caindo nas mesmas armadilhas, sabe? Ele é muito surreal de soberbo. Então, é surreal, mas existe uma coisa nessa viagem dele que a gente não pode negar que seria incrível que é. Ai, gente, chorei todas as vezes, em todos os discursos, até no Jack Bêbado. Nossa, cara. Chorei em todos os discursos. Panda chorou, ficou, isso não é justo, não é justo me mostrar isso. Nossa, e quando mostram que ele não entra pra salvar o cachorro, e o cachorro estava salvo pelo bombeiro de qualquer cova. É, cara, sabe, destino, pelo amor de Deus. Isso me revoltou muito. Mas eu acho que essa, talvez, e aí você pode falar melhor do que eu sobre isso, essa talvez seja a pior coisa da mente humana quando você perde alguém como um pai ou uma mãe cedo demais. É você ficar imaginando se essa pessoa aprovaria suas decisões, se essa pessoa gostaria, por exemplo, da pessoa com quem você se casou ou se ele recriminaria ou se ela implicaria com isso, se essa pessoa ficaria feliz com as suas realizações profissionais ou se te acharia um completo idiota. A gente não sabe, né, não tem como saber. E essa dúvida o tempo inteiro faz com que você tente agradar um coração que não existe do seu lado mais o tempo todo. Panda mesmo fala isso às vezes do tipo meu pai ia ficar muito feliz se ele visse eu conquistando isso, meu pai ia ficar muito feliz se ele estivesse nesse momento aqui, mas será que sim? É soberbo também da nossa parte sobrepor esse coração da pessoa que não está ali para dizer se é tal ou não, entendeu? Se eu morro cedo e meus filhos estão falando isso, minha vontade vai ser voltar e falar quem disse que eu ia ficar feliz com isso aqui? Só para ser do quadro. Cara, eu te falei que eu ia ficar feliz? Mas eu acho que a gente se prende muito a isso a uma ideologia do que ele vai pensar de mim a gente cara, toda criança passa por isso né? Sim de querer que o pai tenha um orgulho de querer existe uma forçação de barra ali é, mas é uma validação injusta porque a pessoa não está ali a referência que você tem é a referência antiga mas quem cria isso são os próprios pais os próprios pais com certeza tipo, seu pai teria muito orgulho de você quem disse? tá, próxima foto a gente começou a ver tem os atores posso rapidinho um parênteses senão eu esqueço de comentar depois foi uma coisa que eu disse no grupo que eu ia comentar nesse episódio da terapia e do Randall que ele tem todas essas visões do passado é quando muito se questionou lá no grupo sobre a decisão do Randall de falar com a mãe dele e utilizar os traumas dele e a relação com a mãe para se posicionar e pedir que ela fosse para o tratamento eu não critico o Randall porque ele tem mommy issues ele tem probleminhas sim com a mãe dele e com o relacionamento com a mãe dele ele fez terapia ele descobriu aonde está o problema dele e ele resolveu agir ele é manipulador ele é obsessivo por resolver problema e isso não vai mudar com terapia faz parte de quem ele é na essência esse tipo de pessoa ele utilizou a compreensão que ele tinha para tentar jogar algumas verdades no colo da mãe e manipular os sentimentos da mãe para que ela tomasse essa decisão por que eu não acho que ele está errado porque ele é assim na essência ele foi ele ele não se desdobrou em outras personalidades em outras compreensões ele foi ele da mesma forma que a Rebeca se permitiu naquele momento ali entender que o filho tem uma dor sim com ela e ela falou ok você está pedindo eu vou fazer o que você quer e o Kevin discorda e ele também está certo em discordar porque todo mundo está se respeitando a sua própria essência no fim das contas eu Cris como filha jamais agiria como random com os meus pais mas hoje por exemplo isso numa vida normal ambiente normal mas hoje por exemplo a gente está em quarentena e eu estou tendo que jogar emocionalmente com os meus pais diariamente para que eles fiquem dentro de casa porque senão eles não ficam eu estou errada eu quero a sobrevivência dos meus pais eu estou utilizando de emocional de recursos emocionais para fazer com que eles fiquem em casa então no caso do Randall eu acho que ele está errado por determinado motivo ele foi no psicólogo não porque ele é super protetor somente sim é porque a super proteção e o controle dele para que as pessoas que estejam ao redor dele andem conforme ele ele canta lá a música faz com que ele tenha uma ansiedade absurda faz com que ele trave faz com que ele fique doente faz com que ele tenha problemas de ansiedade sim então são tantos problemas que esse jeito dele causa nem a vida própria dele que ele foi se tratar então o que ele fez eu entendi qual é o meu problema mas eu continuo agindo da mesma forma então não valeu a pena mas essa foi a primeira catarse da terapia dele não tem como você melhorar depois de três sessões de terapia e você aceitar um problema e aí você fala assim nossa eu entendi que o meu problema é com a minha mãe então deixa eu conversar com a minha mãe gente eu fiz terapia pela primeira vez quando eu tinha 15 anos e eu lembro da primeira vez que caiu uma ficha de algo que eu fazia de errado com a minha relação com a minha mãe que é sempre com a mãe mesmo o começo do rolê depois que se desdobrem outras pessoas que eu cheguei em casa da terapia e sentei minha mãe no sofá e falei vamos conversar porque eu descobri qual é o problema não é assim que funciona mas a gente tenta sabe a gente é humano mas a gente concorda que é um erro é um erro não foi a atitude certa que ele deveria tomar pra ele não mas aí a atitude certa vai acontecer a longo prazo porque na essência ele tem um erro mas eu já te adianto que eu tenho uma teoria de que a Rebeca não vai tá vamos lá próxima imagem novas crianças eu achei incrível esse elenco infantilzinho que eles são idênticos a todo mundo e o quem era criança já cresceu a Kate que era criancinha já tá enorme maior do que a Kate mais velha mas eu achei fofinhos esses três e aí eles vão sempre colocando no final de Jesus Ange vai ter pra cada personagem vai ter uns 15 20 atores eu acho que os adolescentes estão ok o Randall adolescente não pode mudar gente aquele menino é o Randall que era criancinha que tá crescendo eu também eles são incríveis não pode sair ninguém o menininho Randall também é maravilhoso a carinha que ele faz daquelas obsessões dele com tênis com estudo com não sei o que ele é muito neurado é muito Randall real então a gente adorou a entrada de novas crianças e no último episódio a gente vê o um ano de novo tem imagem disso? tá então deixa eu esperar ai gente sim então tem um ano de novo e ai eu achei muito engraçado porque a gente como fã a gente endeusa muitas coisas de tudo que a gente assiste e todo mundo endeusou essa lição maravilhosa dos limões e tudo mais todo mundo trouxe isso pro seu coração pra sua vida e quando eles chegam na sala do médico e o médico fala eu já falei a analogia dos limões nossa cara ele desmerece num nível e não e ele desmerece sabe ele fala tipo é uma das minhas cartas eu já usei né bosta essa era muito boa por agora e a gente fica ei como assim a gente baseou nossa vida inteira nessa sua lição essa frase mudou a nossa vida mudou a nossa também a gente falou aqui quando tava assistindo o episódio como se você ousa desmerecer essa lição magnífica que me fez tomar decisões magníficas na minha vida e ele conta enfim mais um trecho da história da vida dele com a perda do bebê da esposa e tudo que é gente a gente sabe que esse homem é responsável pela cabana na vida dessa família ele mudou a vida do Jack ele mudou a vida do Randall com a lição que ele deu ai sei lá sabe ele é muito especial assim pra gente pra todo mundo né eu amo esse médico quero mais ele próximo bom Kate e Toby que a gente achou que a Kate morreu a gente achou que eles se separaram a gente não sabe tem muitas teorias ainda porque isso ficou meio que em aberto no final da temporada é mas eu quero dizer uma coisa é último episódio Kate e Toby achei sensacional o senso de humor voltar pro Toby tava sentindo muita falta disso na série ele passou a quarta temporada inteira muito melancólico a gente sabe sabe por que? porque todo personagem gordinho que perde peso perde a graça é isso não é isso Toby Cosfit era chato não ele tem enfim os picos de depressão dele e a gente sabe que isso muda muito a personalidade dele e a forma que ele age em família muda todo mundo a gente sabe disso é inquestionável mas o Toby tem um senso de humor que a Kate ama muito é então ele ter perdido esse senso de humor com ela fez com que ela ficasse muito triste e a gente não quer ver a Kate triste não então no momento que ele começou a falar do segredo do momento especial em trio e ninguém ligava todo mundo cagava e ele falou poxa ninguém liga pro meu segredo aí a gente aqui eu ligo e a Kate falou não Toby ninguém liga pro segredo e é tipo ok voltou obrigada this is us por isso porque eu tava sentindo muita falta e aí eles vão pro hospital e como eu chorei nessa cena inclusive choro de novo como eu chorei nessa cena que tem toda uma passagem tem uma outra criancinha ali também que nasceu prematura aí eles botam a foto no quadro e tem tanta foto de tanta família ali é um triste e feliz sabe porque aquilo ali é você conseguiu você sobreviveu e completou um ano de vida e a frase do Toby é perfeita ele fala assim esse ano eu não fui um dos melhores anos não foi a melhor versão de mim então eu te peço desculpa ou seja todos os o Kate e Toby se separarem pra mim acabou não tem como isso acontecer para de mexer com isso e aí mudou essa fase e aí vem o vamos adotar já que a família Person já tem um histórico de que a adoção dá certo logo em seguida eles brigam tudo bem gente mas eles tomam decisão que nem eu e Panda é do tipo assim eles tiveram uma ideia no estacionamento ah mas será que fora do estacionamento a gente vai continuar tendo essa ideia sai do estacionamento continuamos tendo essa ideia então tá bom decisão tomada a gente tomou a decisão assim na vida nesse nível de critério zero e eles decidem adotar Hope não Hope é o nome da filha do Jack desculpa eles decidem adotar uma menina uma criança mas que a gente sabe que é a rainha da Escoça é a Queen Mary é The Rain meu Rain todinho de volta em decisão mas sabe que eu fico feliz This Is Us é uma série que é muito famosa nos Estados Unidos tipo novelão passa em TV aberta nos Estados Unidos não é essa dificuldade que é assistir aqui no Brasil mas eu fico muito feliz do reconhecimento de determinados atores e atrizes de entrarem por exemplo o Malik fez de olhos fechados lá no na Netflix é a gente tem agora é a menina que fez a Queen Mary em Rain que são pessoas que fizeram outros conteúdos que não são tão populares assim e eu fico muito feliz deles serem reconhecidos e entrarem na série é e é bom porque responde uma outra pergunta que se o Toby seria um bom pai e de fato seria porque ele criou dois sim dois ai que feliz e eu acho muito legal essa consciência do Toby a gente fica na cabeça que só o Jack é um bom pai não mas sabe o que eu acho legal que só o Randall é um bom pai que é uma lição que o Toby até trouxe da vida e da convivência com essa família o Toby é muito sozinho em termos de família e ele lida com a depressão dele sozinho com as perdas dele sozinho e ele entendeu a importância da composição familiar quando ele começou a conviver com a família da Kate e cara o fato da Kate naquele fim de semana que teve a crise dos dois ela ter falado eu preciso passar um dia com os meus irmãos porque eles são a minha força e ela sai de casa pra viajar com os irmãos isso pra mim é um alerta pra ele do quanto é importante esse apoio familiar e ai ele viu ali o Randall com as filhas dele que enfim tem uma menina adotada também e de como é importante essa composição delas se ajudarem e se apoiarem e se melhorarem a Deja melhorou muito a própria filha dele a Tess também melhorou muito que ela tava muito introspectiva por conta das questões pessoais dela e ele viu isso tudo acontecer em família então eu acho muito legal que ele seja essa pessoa que aprende e pratica ele não aprende e guarda pra ele ele aprende e já logo dá um passo pela evolução e ele falar que queria muito que o filho dele tivesse esse apoio é justo sabe por que eles vão ter um filho só e um menino que apresenta uma deficiência visual que todo mundo sabe que é legal você ter alguém pra pegar na sua mão e te ajudar e te empoderar por que não ter um irmão por que não ter uma irmã achei linda essa catarse natural do Toby ele é fantástico e aí a gente vai pra cena do Toby mais velho que ele tá sozinho sim mas eu acho que isso é só coincidência do rolê bom eu acho eu ainda acho que perdemos a Kate no meio do caminho eu não acho não sabe por que porque a cena a gente já pode falar da cena do último episódio a cena final do futuro já né porque eu preciso falar disso pra falar do Toby vamos embora eu acho que essa cena da Rebeca na cama e do Toby ali e tudo mais não é muito tempo depois muito tempo depois que eu digo é pra mim existem dois futuros que a gente tá assistindo o futuro da Rebeca na cama sim e o futuro do Jack sendo pai não é o mesmo futuro então tá então vai lá fala do Jack sendo pai então pra mim não é o mesmo futuro pela idade sim é muito simples no aniversário e o que integra é esse menininho que é filho do Kevin sim porque no aniversário do Jack de um ano sim a como é o nome dela Madison diz pro Kevin que ela tá grávida é nove meses sempre não existe alteração na gestação o Baby Jack tem um ano o Baby Jack tem um ano então os filhos do Kevin eles têm pouco menos de um ano de diferença não eles têm pouco menos de dois anos de diferença com os filhos da Madison se eles estão ali no futuro o Rebecca na cama com seus 12 13 anos no máximo ali que a gente pode jogar pra ir estender pro futuro talvez uns 14 anos vamos jogar assim se eles estão nessa idade isso quer dizer que o Jack tem 16 anos exato ele não é um cantor de sucesso do Madison Square Garden entendeu que tá tendo um filho agora porque aquele cara tem 20 e tantos anos então eu acho que a gente tá vendo dois futuros isso significa que o Jack é adolescente ainda e que quando eles falam que eles estão vindo pode ser o Jack e a Kate e não o Jack e o filho e a esposa como todo mundo imaginou lá no final da terceira temporada essa é a minha teoria de final existem dois futuros que a gente tá acompanhando então vou aproveitar pra inserir a minha teoria também sobre o Randall nessa idade quais as cenas que a gente viu do Randall nessa idade a gente viu ele encontrando pra Tess e falando assim tá na hora da gente vê-la e a Tess tá com 20 e poucos anos ali já adulta né trabalhando isso então dá uma diferença realmente ali de uns 15 anos sim que é a idade que esse menininho deve ter sim quando ele fala isso pra Tess 20 e poucos não 30 anos a gente imagina diretamente que eles estão falando da Beth porque ele tinha um problema com a Beth é naquela época era hoje a gente sabe que é a Rebeca sim se chegou a hora da gente encontrar com ela eu imagino que a Rebeca ainda vai mudar de ideia de novo e não vai pro tratamento é eu acho que talvez o Randall ele tenha e aí o Randall se apache da família então eu acho porque a forma que o Kevin chega no quarto e bota a mão aqui no ombro do Randall e ele olha e faz assim tipo não parece aquela intimidade que a gente tá acostumado sabe eu acho que talvez realmente a Rebeca tenha se permitido não ir pro tratamento tenha se permitido se deteriorar ali de alguma forma com a doença dela e tudo mais e isso tem afastado um pouquinho o Randall não sei talvez e aí a gente tá vendo ali que 15 anos depois eles vão ter uma vão se reunir é por conta da Rebeca a família vai voltar a estar junto por conta da Rebeca então a morte da Rebeca vai ser a união de todo mundo novamente e eu acho que o Miguel pode ter morrido já né porque ele não tá ali então talvez o Miguel tenha morrido Nick não envelhece né Nick é ótimo gente Nick é muito a melhor pessoa dessa família ele é tipo anjo da guarda dessa família ele não envelhece anjo da guarda mas o Kevin tá muito gato velho não tá gente ele tá muito gato ele envelheceu com sucesso acho incrível a Beth continua magnífica ela só melhora e o Kevin tá gato demais agora eu quero ver se ele tá casado com a Madison ele tá com a aliança então aí é aí que entra a última imagem desse vídeo porque senão o vídeo vai durar pra sempre deixamos de ver de decisões e começamos a ver How I Met Your Mother How I Met Your Mother porque quem é que vai ficar com o Kevin as milhões de opções eu não quero a Sophie todas apareceram mas todas apareceram todas mas eu acho a Sophie um tédio eu acho ela insuportável como amor de adolescência já foi amei a frase do Kevin de eu preciso parar de percorrer de correr atrás dos meus fantasmas e amar uma pessoa real o amor da minha vida vai ser o meu filho boa aí ela fala crianças aí ele ok eu estava me acostumando com a ideia e aí chega uma menininha muito fofinha ela é muito fofinha o menino é muito Kevinzinho né chegando no quarto assim tipo e aí pai ai meu Deus Kevin 2 que tédio mas a menina é muito fofinha ela é muito Katezinha ai eu amei mas eu não torço pela Sophie eu torço pela Madison Sophie chata gente que Sophie chata tava ali do lado dele o tempo todo amor de adolescente é chato você se apega as magias da adolescência e na vida adulta nem é tudo assim gente eu não quero a Sophie não gente esse negócio de dano mas sempre vai ser um fantasma assim sempre muito chata mas eu tô muito com o Nick de que aquele outdoor parece propaganda do mamilo mas tem a então poxa minha frase bonitinha desculpa parece com a propaganda do mamilo do Kevin maravilhoso só aparece um mamilo meu mamilo 19,90 então mas a Sophie ela tem esse humor é legal o humor dela é bom os dois juntos é legal mas eu acho que a Madison tem muito a acrescentar ao Kevin também tem a Madison tem a acrescentar os filhos vão mudar a vida dela porque ela não tinha esperança nela mesma então ela vai dar uma uma revivida mas aí tem também a moça do exército que ainda tá andando com o Nick então eu acho que ela tá zoada em a forma que ela entrou lá no trailer eu acho que ela tá bêbada acho que ela tá bebendo de novo ela entrou meio tonta assim aí ela falou a gente tem uma reunião pra ir né velho falou assim com ele eu fiquei tipo não sei eu não senti uma vibe boa nela não não gosto muito não eu prefiro a Madison quero a Madison sou o Team Madison diz aí nos comentários qual time você é eu sei que na minha teoria então pra essa quinta temporada que vem aí muito em breve esperamos quarentena termine por favor é que tenha dois futuros no futuro o futuro da Rain Queen Mary com o Jack Hope e tudo mais linda cena deles no apartamento gente o Jack tem uma vida aqui muito orgulho e a gente tá dando realmente uma despedida do Jack assim porque eu acho que acha menino tem Jack ainda pra ver e vender não não tem sabe por que porque a história se baseia em três fases da vida do Big Three sim a fase da infância eles todos eles trataram os problemas que a Kate tinha com a mãe eles trataram nessa temporada os problemas que o Kevin tinha com a perda do pai ele tratou nessa temporada os problemas que o Randall tinha com cuidados com a mãe ele tá tratando nessa temporada mas eu acho que sempre vai ter e tudo vai passando pra mãe não mas eu acho que sempre vai ter uma história eu acho que a gente vai perder a Kate a Rebeca e a Rebeca se torna o novo Jack mas pra Rebeca se tornar o novo Jack a gente vê mais do Jack não sei porque eles estão sempre juntos o passado é todo junto no período que ele não tava ali ah não acho correto que aí é adolescência das crianças no início da fase adulta meu amor presta atenção eu entendo o apego emocional com o This Is Us mas é um produto de mercado que funciona com o Kate Jack obrigada outra coisa que eu até comentei com o Panda esqueci de falar na terceira temporada a gente viu o Kevin fazendo terapia descobrindo os problemas dele com o pai e ele fez da vida da família inteira um inferno para resolver os seus problemas pessoais e traumas pessoais a gente precisa aceitar que o Randall tá passando por isso agora ele vai cometer erros como o Kevin cometeu se a gente passou pano pro Kevin e esperou ele realizar a catarse dele a gente tem a obrigação de fazer isso com o Randall e com a Kate porque os três tem o mesmo nível de trauma cada um por uma situação diferente então eu acho muito injusto como fã a gente criticar com o dedo na cara o Randall e ter aceitado muito bem a catarse do Kevin então e sabe o que eu tô percebendo a série tá crescendo pra a gente conhecer os filhos deles adultos pra gente ver eles mais velhos e a série possivelmente terminar com a morte dos três pode ser eles mais velhos eles mais velhos ali próximo da morte não tô pronto pra ver ninguém morrendo obrigada a todo mundo que assistiu até aqui o vídeo ficou longo mas muita coisa pra comentar se você ainda tem dúvidas e quer saber a nossa opinião sobre algum ponto que a gente não comentou aqui manda lá no grupo do Telegram o link tá aqui na descrição não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e de compartilhar com os amigos que são fãs de The Desus beijos e até a próxima tchau 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 tchau